Opa, e aí galera, beleza? Cara, como tem muita gente falando sobre tortura, né? E muita gente justificando a tortura dos militares, tá? Desculpa aí gente que hoje eu não fiz esqueminha nenhum, entendeu? Eu tô falando meio que de coração aberto, né? Então o que acontece? Tem muita gente justificando a ditadura militar, né? Tem até gente que fala assim, ah, não houve ditadura, houve regime, né? Cara, foi uma ditadura sim, cara, entendeu? Foi um governo totalitário, onde o governo estava na mão dos militares e pronto. Houve censura, houve tortura, houve crimes contra a humanidade. Acabou, tá bom? Então, realmente foi um regime totalitário dos mais cruéis que já foram vistos, né? Chegaram a morrer, se eu não me engano, 30 mil pessoas, né? Causadas diretamente pelo regime militar, pela ditadura. Até eu tô sendo contaminado por esse negócio de regime, né? Pela ditadura militar. Beleza. E o que acontece? Aí tem muita gente ainda, além de tudo isso, defendendo o cara lá, o Ustra, entendeu? Um cara, cara, não tem justificativa, mano, entendeu? Muita gente tenta relativar, falando assim, ah, mas os comunistas também torturavam. Ah, mas os caras não eram boa coisa, os comunistas não eram boa coisa. Cara, dane-se, entendeu? Agora, só porque o Estado Islâmico é cruel, é sanguinário, é totalmente abominável as coisas que eles fazem, agora a gente vai torturar eles também, entendeu? A gente vai descendo o nível deles. E outra, cara, o grande problema de você ter um Estado, né? Muita gente fala, defende o Bolsonaro porque ele defende tortura, né? O que é lamentável, cara. Um cara que levanta a bandeira de Deus defendendo tortura, né? O que é completamente incoerente, lamentável e, segundo a Bíblia, ele tá fazendo muito mais mal, né? Porque ele desonra o nome de Deus fazendo isso. Tá escrito na Bíblia, cara, é uma desonra você fazer isso. Tá bom? De que, por exemplo, um ateu que fica brincando com Deus, fazendo piadinhas com Deus, né? Então, o cara que acredita em Deus, fazer coisas que desagradam a Deus, é pior do que um ateu que faça as coisas que não agradem a Deus. Você entendeu, mais ou menos? Vamos lá, então. Por que, cara, que também não dá pra relativizar a tortura? Não importa. Vamos supor que os comunistas tivessem matado 50 mil e os militares tivessem matado 30 mil. Esses 30 mil valem mais do que os 50 mil, tá? Ah, mas é só matemática, você é moral seletiva. Não, cara, eu não tenho moral seletiva, sabe por quê? Porque isso é um conceito de poder. Você tem que entender uma coisa. Os comunistas, na época, eles não eram o poder do Estado, eles não eram o poder oficial do país, tá? Os militares eram. Vamos dar um exemplo bem aqui hoje, né? Hoje, por exemplo, nós temos um poder paralelo aqui em São Paulo, né? Que seria o PCC. Vamos supor, assim, que o PCC vá e pegue alguém da família de um militar, alguma coisa assim, e torture esse cara e mate ele. Beleza. Sabe o que ia acontecer? A família desse militar, eles vão à polícia, e a polícia, que é o Estado, vai atrás desses criminosos. Beleza? Agora, vamos supor, né, que caso isso nunca acontece, vamos sumir da nossa realidade, né? Vamos para um mundo onde os policiais militares, né, torturam pessoas pobres, né, dão soco em pessoas pobres, né, batem pessoas pobres. E vamos para essa realidade, tá? Para quem, numa situação hipotética, né, esse cidadão, que imaginário, né, que já tomou porrada de policial, vai reclamar. Ele vai na polícia e vai reclamar da polícia? Será que isso daria certo? Hein? Ah, mas tem a corrigedoria, tal. Será que isso daria certo mesmo, cara? Entendeu? É... Sabe, a maior possibilidade dessa pessoa hipotética morrer, e morrer pelos próprios, né, como eu posso dizer, os caras que detêm a lei na mão, né, a justiça na mão, de que, desses caras prenderem os policiais, que são coleguinhas deles. E isso hoje, tá? Hoje, 2016. Imagina uma ditadura militar, aonde a tortura era institucional. Hein? Então vamos lá, uma família que fosse pega pelos comunistas, eles iam ser torturados, ou, desculpa, um militar que fosse pego pelos comunistas, ele iria ser torturado, poderia ser morto, não sei o que lá. O governo, os militares iriam atrás desses caras. Beleza. E se fosse ao contrário? Tipo, como tem vários casos, até tem um rapaz que eu conheço, né, que eu conheci, eu não vou falar o nome dele porque eu não posso, né, que ele teve um tio que foi metralhado. E o tio dele, ele era comunista, sim, mas ele nunca pegou em nenhuma arma, né, ele nunca fez nada, sim, ele simplesmente tinha ideias comunistas. Então você ser metralhado por uma ideia sua, por uma ideologia, será que isso é justo? Entendeu? E pra quem que aquela família iria reclamar? Eles iam reclamar pro governo? Era capaz de todo mundo sair morto. Entendeu? E eles iam reclamar pra quem? Pros guerrilheiros? E aí o que acontece? Isso é uma legitimidade de um poder que é paralelo. Você tá entendendo? Como em muitos casos acontece hoje com o PCC aqui em São Paulo. Tem muitas favelas aonde a família, né, o cidadão de bem, né, que eu não acredito em cidadão de bem, tá? Mas existem muitas pessoas de bem na favela, mas é que eu não acredito em cidadão de bem, beleza? Então, essas pessoas de bens que moram na favela, caso elas sejam torturadas por um policial, a quem que ela vai recorrer? Aí que tem muitos tribunais do crime, né, aonde alguns policiais já foram julgados também pelos tribunais do crime. Então, o que acontece? Há uma legitimidade do poder paralelo. Entendeu? E isso hoje, em 2016, imagina isso antes. É por isso, eu não estou defendendo o comunismo. Os dois estão errados. Mas existe o agravante do poder estatal na mão dos militares, cara. Isso é inegável. Entendeu? Esse é o meu vídeo, galera. E caso você seja um defensor dessa bosta, por favor, para, tá? Para que isso é feio. Beleza? Até a próxima. Fui.